Estamos aqui com House Flipper, um novo jogo onde a gente compra e reforma casas. Como isso funciona, eu não sei, fica até o final e vamos se divertir, porque aparentemente é muito divertido. Bem-vindo ao House Flipper, esse jogo permite lhe comprar, renovar, decorar e vender casas. Por enquanto, no entanto, você deve se contentar com esse barraco, que você pode chamar de escritório, e com o laptop, que é o meu centro de comando. Tamo aí, cara. Primeiro escritório. Que desastre! Eu tenho que limpar! Temos ferramentas aqui pra gente escolher, tipo, a nossa mão. Pra mover objetos. E temos um tablet. Tá! Maravilha! Então, pressione para descartar. Ah, cara, então vamos tirar o lixo aqui, né? Já tá uma entrada decente. Podemos abrir a porta? Se você sair, seu progresso será salvo automaticamente, tá bom? Eu quero permanecer. Tudo certo, galera. Temos um quintal numa rua bacana aí, né? Arredores aí dos Estados Unidos. Primeiro escritório, gente, que orgulho! Maravilha, então. Tinha que arrumar um jeito de limpar essa área aqui, porque o mato tá bem estragado, hein? Deixa eu tirar esses negócios que os caras deixaram aqui na porta. Belo achado, cara. Que achado, meu. Compramos. É hora de abrir a porta pra ver o que tá rolando. E o nosso barraquinho. Aquela... Nada de boa. Muito bem. Nossa senhora, o arbusto não deixa a gente passar por ele. Tá certo. Porta tá bem estragada, né, cara? Olha lá. Bem-vindo. Nossa, bom trabalho pra quem morou aqui antes. Posso ir apertando... Aqui, olha lá. Posso ir virando o item e encaixar ele certinho. Tá certo. Vamos limpar. Tirar essa porqueira daqui, meu Deus do céu. Tem um negócio de bem-vindo. Olha lá. Posso colocar ele aqui também. Ou tirar, né? Ó, já tá muito menor do que tava. Tá meio de bom isso aqui, galera. Tá meio tranquilo. Dá pra abrir e fechar. Banheiro tá... Nossa, vamos ver o banheiro, cara. O estado do banheiro. Segure para escolher. Eu posso virar ele e colocar certinho, ó. Pelo menos tá quebrado, né? Mas tá na posição certa. Vaso... Não dá pra limpar ainda. Tá. Banheiro 4 metros quadrados. Sala 16 metros quadrados. Segure para escolher. Seu laptop. O laptop permitirá que você encontre empregos, compre casas e alterne entre elas. Você não pode comprar uma casa ainda, mas parece que você já tem seu primeiro e-mail. Vamos checar nosso e-mail, então. Mas antes, será que dá pra pegar essas ferramentas, cara? Ah, que legal. Então, vamos lá em nossa casa, né, velho? Vamos fazer um tour pela minha humilde residência de escritório. Então, você chega aqui, aí você entra. Tem a porta. Seja bem-vindo, tá vendo? Aqui a gente tem meio que um combinado. Quarto, cozinha e escritório no mesmo lugar. E um banheirinho pras nossas necessidades. Já tá bom, não tá, caras? Vamos fechar a porta aqui. Maravilha. Belo apartamento. Ó, não tem nem... Aqui, já tem o lugar pra você botar o ar-condicionado, mas não tem ar-condicionado, né? É aquecedor, né? Se fizer frio, estamos lascados. Segure para escolher. Vamos voltar pro lugar certo, né? Na verdade, contas, pôster torto não rola. Dá pra colocar onde a gente quiser. Então, vamos botar perto desse outro aqui. Muito bem, cara, muito bem. Vamos então ver o nosso e-mail. Hum, correio. Caixa de entrada. Sandra Alves. Antes eu tinha um radiador na minha casa. É metente. Tá bom. Eu gostaria de confiar a sua empresa a limpeza da minha casa. Das fotos que ela tem no Face Span, eu sei que o meu ex-namorado, como vingança, entrou no meu apartamento, montou um enorme desastre lá dentro e pegou o radiador. É possível que algo mais esteja faltando. Por favor, põe a minha casa em ordem e monte os dispositivos que faltam. Eu também pediria que você não informasse a polícia sobre todo esse assunto. Eu mesmo ajustei as contas com o meu ex-namorado quando voltei de uma viagem de negócios. Hum, tá certo. Esse aqui é o nosso arquivo, não tem mensagem, então a única mensagem é essa aqui. Vamos aceitar. É isso aí, cara. Estamos indo pra casa da Sônia Alves agora, então. Você obteve um esfregão. Parabéns, você desbloqueou uma nova ferramenta. De agora em diante, você vai poder limpar a sujeira usando um esfregão. Ah, que maravilha. Olha lá, temos a mão e temos o esfregão. Não acredito, cara. Vender casa e tablet. Tarefas em outras salas e tem as tarefas. Então, ó. Tô entrando, cara. Nossa, velho. Vamos botar pra nossa mão aqui pra mover os objetos. Começar a limpar no chão, né, galera? Nossa, que porqueira que o namorado dela fez aqui. Vamos tirar o lixo. Descatar essa caixa vazia. Essa cadeira dá pra ficar em pé aqui, bonitinha, né? Vamos botar ela primeiramente aqui. Dá pra virar pra onde a gente quiser. Deixa ela aqui, né? Depois a gente vê o que a gente vai fazer. Vamos primeiro descartar as coisas que são de jogar fora. Jogou latinha. Que porqueira. Vê isso aqui. Nossa senhora. Beleza. Latinha. Joga fora aqui também. Sai, sai, sai. Credo. Parece que o cara... Nossa. Jogou comida aqui na parede. Meu Deus do céu. Que porqueira, cara. Terminou de jogar essa latinha fora. Ok. Maravilha. Vamos ver o lado de cá. O quarto também tá todo porcão. Parece que o cara fez cocô na cama. Casou. Passou a bunda assim. Ficou... Lamentável, gente. Lamentável. Vamos ajustar o quarto da senhora. Resolver essa situação. Botar a cadeirinha já no lugar, né? Vamos virar aqui, ó. Vira a cadeirinha assim. Fazer o encaixe. Perfeito, né? Vamos ver o que tem dentro do guarda-roupa. Não, aqui ele já tá tranquilo. Beleza. Então tá. A sala tá de boa. Vamos abrir esse outro quarto aqui pra ver. O banheiro. Tá um caos. Caos total. Vamos começar a limpeza, né, velhos? A gente tem como limpar, então, ó. Ah, moleque. Olha lá. Maravilha. Vamos limpar o chão aqui também. Aê, garoto. Boa. 100% limpar a sujeira está completo. Cara, maravilha. Nossa, que trabalho exemplar. Muito bem. Agora vamos mudar os objetos que a gente já deixa o banheiro limpão, velhos. Ó, perfeito. Coloca aqui certinho. Que lado? A gente bota aqui no cantinho, né, cara? Virar pro lado de cá. Pra ele ficar bem... Caixadinho aqui. Maravilha. Maravilha. Uma gameplay de um jogo onde você arruma a casa. E aí você poderia, por exemplo, estar arrumando sua casa na vida real. Não. Você tá jogando um jogo onde você arruma casas virtuais. É sempre objetivos de vida incríveis. Excelente, cara. Vamos limpar esse resto da casa. Porque tá lamentável isso aqui. O cara... Nossa, será que é? Olha. Limpar o tapete aqui também. Beleza. Ajeitar tudinho aqui pra moça, cara. Fazer um serviço de qualidade pra ganhar nossa grana. E merecer a recomendação pra outras pessoas. Vamos limpar o sofá aqui também. Maravilha. Você está melhorando. Ligue o tablet para escolher o que você quer gastar. Um novo ponto de habilidade que você tem. Olha, velho. Tá, vamos ligar o tablet aqui. Estamos com o nosso tablet. Temos pontos de habilidade para escolher. Mão rápida pra aumentar a velocidade da limpeza. Longo alcance para ter o alcance maior. E visão pespicaz. Você pode ver um pouco da sujeira no minimapa. Vamos pegar essa aqui. Visão pespicaz. Maravilha. Temos o minimapa ali então. Ali, ó. A gente já pode ver a sujeira um pouquinho dela no próprio minimapa pra ajudar a gente, velhos. Então tá. Arrumamos essa parte. Já vamos deixar bonitinho aqui a televisão no lugar certo, né, velhos? Pra cá. Perfeito. Meio certinho aqui. Show, velho. Show. Tá bonito. Seu tablet. A partir de agora você tem um tablet à sua disposição. Pressione para removê-lo ou armazená-lo. Isso permitirá que você compre coisas. Seria útil nesse trabalho. Rapaz. Olha lá. Comprar. Então vamos na loja. Olha, velho. Podemos comprar itens para melhorar a casa. Temos 30.163. Ela pediu. Eu lembro que ela pediu um item. Eu só não sei onde que tá. Vocês lembram? Ah, aqui, ó. Radiador grande ou radiador grande instalável. Esse aqui é bem mais barato, inclusive. Olha lá. Maravilha. Vamos pagar e colocar ele aqui na parede. Muito bom. E, cara, vocês estão vendo ali no menu da direita? Tem o progresso mínimo. É o progresso que a gente tem que fazer minimamente pra poder consertar a missão ou revender a casa. Ou, enfim, né? É o que a gente estiver fazendo. Então vamos limpar essa cama aqui. Meu Deus do céu, que coisa porca. Vamos limpar isso tudo aqui. Radiador do quarto tá bonito. Tá tudo sensacional, lindo. E as paredes também estão bem... Só com papel de parede, né? Dá pra gente botar azulejo também na parada. Mas, por enquanto, vamos mantermos... Vamos nos manter, melhor dizendo, na cama. Vamos tirar isso daqui. Limpar a pia. É legal que a vassoura você limpa tudo com ela, né? Nossa! Essa porqueira da parede. Essa outra aqui. 100% de sujeira limpa. Já tá tudo perfeito. Agora vamos montar o que tá faltando pra gente montar aqui na casa. Vamos fechar a porta, cara. Deixa eu ver aqui o que dá pra gente fazer. Ó. O que é isso aqui? Isso aqui é uma vela. Então vamos deixar a vela aqui certinha. Maravilha. Pega essa outra aqui. Aliás, eu quero pegar essa aqui, ó. Isso. Bota junto aqui assim. Muito bom. Isso aqui é um livro, né? Não, pera aí. Nossa, botei a vela em cima do livro. Calma. Bota aqui em cima. Maravilha. Isso aqui é um livro. Eu vou botar o livro aqui junto. Os Segredos. Maravilha. Deixar esse negócio aqui no centro, tá bem? Porque eu sou o cara que saco do design da casa, cara. Eu sei tudo. Então, se você colocar isso aqui aqui, a energia da casa vai melhorar. Toda a vida vai ser incrível. Lembre-se sempre de pegar todos os objetos e perguntar. Esse trequinho me traz alegria. Referências aí, cara. Tá. Vamos arrumar essa outra parte aqui porque... Deixa eu deixar essa cadeira aqui, cara. Primeiro, arrumar a mesa. Vou encaixar essa mesa aqui na parede. Se bem que eu vou fazer assim, ó. Porque a gente tem duas cadeiras pra encaixar ela. Então, ó. Acho que tá perfeito aqui assim. Legal. Deixa eu voltar. Vamos colocar essa cadeira do lado de cá, assim, por baixo. Pra pessoal jantar, né? Porque, afinal de contas, ah, vamos fazer uma janta. Vamos. Então, um de cada lado. Só que aqui tá muito perto do fogão, né? Não sei até que ponto isso vai ser bom. Vou botar essa cadeira aqui, então. Porque aí as pessoas sentam aqui e o fogão fica aqui de boas. Então, essa aqui vai tampar o fogão. Não vai ficar legal. Vamos aproveitar e pegar esse jarro e botar aqui perto da televisão. Tá perfeito. Acho. Isso aqui tá meio torto, não tá? Nossa, tá tortaço. Vamos pegar isso aqui, então. E ajustar na parede aí, ó. Agora sim, 100% arrumado. Ótimo, caras. Dispositivos... Olha a sala como está. Segure para escolher. Só fazão. Acho que tá de boa agora, hein? Se bem que ele já tava tranquilo. Isso aqui tá montado. Vamos montar, então, o radiador. Caraca, velho. Olha só que legal. Dá pra gente montar as peças. Então, é isso aí. A parte de cima foi montada. Gira. Gira. Ó, que louco, cara. Gira, 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 gira. Acho que foi, hein? Agora aqui. Uh, beleza. Perfeito. Vamos montar do lado de cá também. Sou mestre pra montar coisas de casas. Uh, fechou aqui. Fechou aqui também. Gira isso daqui. 100% concluído, caras. Montamos o radiador da casa. Arrumamos a casa inteira. A casa tá lindona. A casa tá lindona. E o estado da conta, ó. Benefício, 785 que a gente ganhou. Vamos, então, sair da casa e pegar o tablet pra ver o que dá pra rolar. Compradores. Uh, então aqui a gente não pode comprar nem vender as casas. Melhorias, a gente não tem pontos disponíveis. E câmera pra gente bater aquela fotinha marota da casa que a gente acabou de arrumar. Porque a gente vai poder fazer isso com várias casas de várias formas diferentes e a gente talvez queira guardar isso. Ok, então, galera. Vamos embora? Olha, se a gente sair, o que acontece? Tirar a fotografia da casa primeiro, né, gente? Bater aquela print marota da casa. Deixa eu ver. Foto da câmera. Tirar uma foto. Nossa, nova foto foi salvo. Que maravilha de foto. Nossa, que enquadramento, gente. Perfeito. Eu sei tirar todas as fotos. Ótimo, caras. Saímos. O seu progresso será salvo. Eu vou retornar ao escritório, eu acho. Vamos permanecer aqui só pra ver como é que funciona. Estado da casa. Ó, vender casa. O feito 100% do pedido você pode completar agora por 785,39. Tem certeza que deseja? Eu tenho. Vamos vender essa casa, então, e voltar para o nosso super escritório, onde a gente vai passar para a próxima missão. Mas a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Então deixa aquele joinha mitológico aí enquanto eu limpo a nossa porta agora que dá pra limpar. Não é possível. Abre a porta. Não, essa porta tá estragada mesmo, não é limpeza, cara. Dá pra limpar nosso escritório aqui. Que massa, velho. Ah, vamos começar a ajeitar a nossa vida, né? Primeira missão, começamos a arrumar as coisas. Nosso próprio escritório tem que ficar limpinho, né? Afinal de contas, temos que dar o exemplo do que a gente faz. Você não pode oferecer um serviço, sendo que você mesmo tá na tragédia, né? Isso aqui não é sujeira, é porqueira da parede mesmo. Parede que tá se desfazendo. A gente vai ter que arrumar isso, dar uma de pedreiro. Talvez na próxima gameplay. Me digam se vocês querem vir mais sobre esse jogo, porque é super legal. E não esquece, joinha, me segue no Instagram e continua vendo os vídeos do canal. Dois vídeos por dia, todos os dias. Eu espero vocês aqui. Valeu e tchau.